Arena Joinville, um sonho antigo da comunidade joinvilense que felizmente tornou-se realidade. Na época foi feito um projeto aos moldes da Arena da Baixada e realizado aqui em Joinville esse sonho dessa arena. Toda a comunidade ficou feliz, a torcida jequiana veio e assim como eu, que sou jequiana de coração, acreditamos que pudéssemos atingir grandes alturas do futebol brasileiro. Infelizmente, o Jeque, que é o nosso grande representante, por algumas gestões mal fadadas, em quatro anos caiu da Série A para a Série D, Série S que hoje ainda está disputando. Mas eu gostaria de me deter, colocando de lado um pouco a minha grande paixão pelo Jeque, nas questões administrativas, de planejamento e técnicas do que diz respeito à situação estrutural desse empreendimento. Como é que se faz um projeto onde, alguns anos depois, se constata que qualquer ampliação de um anel superior, que era o que estava previsto lá atrás, no projeto aos moldes da Arena do Atlético Paranaense em Curitiba, como é que se permite que não se tenha um projeto estrutural que comporte um segundo anel com camarotes, um segundo anel com lojas e realmente com uma estrutura condizente com o estádio de primeiro mundo, que é o que originalmente estava previsto aqui. É inconcebível que o poder público deixasse isso acontecer e até que não houvesse uma comissão de fiscalização, obviamente nós temos mentes e engenheiros competentes em Joinville para isso, para analisarem essa situação. Consequentemente, hoje o estádio não consegue receber um anel superior, caso haja demanda para isso em função do progresso do Joinville Esporte Clube, e aí fica toda a comunidade Joinville Esporte Frustrada e os torcedores vequianos, a nação tricolor, frustrada, assim como eu. Avançando um pouco mais nas questões estruturais de planejamento, eu gostaria de citar dois aspectos. O primeiro deles, vocês percebam que aqui, embora façam muitos anos que a arena tenha sido construída, ainda não se fez um asfalto de qualidade condizente, ou até mesmo um calçamento em paver, para que se receba aqui, as pessoas que vêm aqui, seja praticar no esporte, ou seja nos jogos do Joinville, ou até mesmo em shows que eventualmente possam ser feitos aqui. Realmente é o tipo de situação que não dá para aceitar. Uma cidade com o protagonismo de Joinville, com o time nas tradições do Joinville Esporte Clube, que é o mais campeão per capita de Santa Catarina, no sentido per capita de tempo de existência, em comparação com os títulos conquistados, nós somos os mais vencedores, queiram ou não os nossos adversários, não é verdade? Mas enfim, não dá para aceitar esse tipo de situação. A situação do estacionamento é ruim, mas a situação do sub-aproveitamento dos espaços, que seriam para lojas, é pior ainda. Vocês percebam que, ainda hoje, debaixo das arquibancadas, não existe um aproveitamento, a exemplo, por exemplo, da toca do coelho, que foi feita ali uma loja, e do outro lado, da pista de kart, que é usada para os praticantes dessa modalidade. Então, imagine quanto dinheiro, seja através de uma parceria público-privada ou de uma sessão da prefeitura para esse espaço ser efetivamente aproveitado, quanto o poder público e o próprio JEC deixou de arrecadar em função de estar de braços cruzados para uma situação como essa. Se falou muito que iria se fazer, que iria se acontecer, até uma churrascaria lá na frente disseram que iam fazer, e até hoje fica esse espaço gigantesco, sub-aproveitado, com uma manutenção custosa e deixa de se arrecadar por falta de planejamento. E também, volto a insistir nisso, e preciso ser repetitivo, a Câmara dos Vereadores não pressiona para que isso aconteça. E se pressiona é uma pressão leve, não há pressão que efetivamente faça com que o poder público crie dispositivos de se tornar isso aqui alguma coisa rentável e inteligente. Então, pessoal, é necessário mudar, é necessário novas cabeças nessa Câmara dos Vereadores, que com raríssimas exceções, simplesmente, como eu já falei aqui, endossa as decisões do prefeito, não cobra, não fiscaliza, não pensa Joinville para frente, não pensa Joinville com protagonismo, o protagonismo que nós precisamos nessa cidade. E é isso que eu proponho para Joinville. Através dos meus três pilares, jancarlorodrigues.com, você vai descobrir o que nós estamos propondo, efetivamente, para a melhoria da nossa cidade, em mobilidade, em infraestrutura, na questão da segurança, a questão dos moradores de rua, do lazer, que é o caso aqui, não é verdade? Que é o patrimônio público. É necessário realmente avançarmos nesse sentido. Dê uma olhadinha lá. Se você tiver sugestões, por favor, sugira, interaja-nos em todos os meus canais. As minhas redes sociais estão lá para a gente interagir, para a gente pensar Joinville para frente, de forma mais dinâmica e de forma mais proativa. Conto com você, e estamos juntos nessa caminhada. Giancarlo Rodrigues, 22-222. É isso aí!